Maria é a cara da minha mãe, e tem rosto diferente, e tem um jeito diferente, um sotaque diferente. Maria me contou sobre Picasso, me viciou em Lauryn Hill. Maria do céu, você não acredita em Deus? Minha amiga Teia, alcateia quando defende o que sente. Mulher tem que ser loba pra criar Antônio e João, comendo uma romã no coração de Roma ou no Rio de Janeiro. Por que mulheres têm que ser Deus, meu Deus? Pedro Muriel